Cadê? Então vamos chamar agora a Vandinha Lopes também, nossa grande apoiadora da Vandinha. Cadê? A Vandinha Lopes. Silvete, eu vou contar, vou dar um exemplo de boa vontade. Eu tenho um quadro com a Vandinha, chama papo com a Vandinha. A gente tá lá pra dentro, né? Chama papo com a Vandinha no YouTube. E quando eu fui gravar, vou falar do prêmio, eu falei, Vandinha, eu tô fazendo prêmio, ainda tô com dificuldade de arrumar alguns apoios. A Vandinha pegou o telefone e começou a ligar pra todas as pessoas e cada um começou a contribuir com o que podia. Diz que contribuições, sejam rápidos. E foi tudo isso que ajudou a ter essa noite maravilhosa que todo mundo tá usufruindo. Já aqui, a entrada é tranca e a gente ainda consegue ter um coquetelzinho lá no final. Eu queria chamar esses apoiadores aqui também, pegar sua folhinha. Tem que ter um coquetel, tem que ter no horário, a gente... É, mas é essa, cada um pega um potinho e sai comendo no metrô. E também pra cá, a Bubu Semijóias, a Cláudia Ferreira, a Márcia Ferreira, a Márcia Ferreira, o Pai Fábio, a Jussara da Roupa... Moda sofisticadíssima. Vai ficando aqui? Ah, gente, cada um se trouxesse um brinde, ia ficar tão feliz. Tudo bem, essa menina da joia? E a doutora Júlia, que vem pra cá também. Boa noite. Marcial, que é meu nome. Mexeu com você, você tem. A doutora Júlia, tudo bem. Ah, eu gostei, eu tô fina, né? Do bloco da Vandinha. Vai ficando aqui pro meio. Tudo bem, boa noite. Tudo bem, chegou quando? Uma pequena... Quem mais? Tá faltando ainda? Não, do bloco da Vandinha, vai com o Poeta. É uma homenagem do oitavo Prêmio Papo Mix a todos vocês, tudo bem. Gente, aplausos pra esses apoiadores, que sem eles não teremos essa noite. E vamos dar sequência ao Prêmio. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Eles vão estar aqui com a gente no final, a gente vai poder conversar, né? E bater um papo. A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente entregar a próxima categoria. Beijo no modelo dela. A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final, né? A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final, né? A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final, né? A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final, né? A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final, né? A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final. A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final, né? A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final. A Vandinha fica, porque eu vou aproveitar pra pedir a gente no final. Obrigado.